Música Se preparem nessa hora, algo vai acontecer Crente que nunca deu glória, hoje vai se converter Porque o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas Crente fraco fica forte, vai modificar a cena Fazer crente derrotado, receber sua vitória Crente grande derrotado, sair pulando e dando Se preparem nessa hora, algo vai acontecer Crente que nunca deu glória, hoje vai se converter Porque o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas Crente fraco fica forte, vai modificar a cena Fazer crente derrotado, receber sua vitória Crente grande derrotado, sair pulando e dando Envolvado o Espírito Santo, o Espírito Santo do céu desceu Cuida cedas do passado, vão se repetir O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo do céu desceu Crente fraco fica forte, vai ser um peito O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo E a muda do vento, a muda do vento. E a morte, é noite que dá cena. Está ser crente derrotado, receber a sua vitória. Quem tiver encaminhado, sair por longe, não com o lado. E vai agora subir, vamos ver o céu descer. Muitas cenas vão passar, não se repete porque. A minha vai passar, o fariseu vai correr. A pinhoca de postura, ela vai poder cantar Glória, glória, aleluia a Deus É gostoso pra quem gosta, mas é bem pra fariseu Quando o Espírito Santo já forçou nesse lugar Não tem ninguém que se incluir, já tem verdade em pé Pode ir até se queimar, não é bom, não é bom Abre a porta e seu glória A pinhoca de postura, a pinhoca de postura, a pinhoca de postura Os pais são de poder, Deus tem esse movimento Quando o fogo está caindo no dia do caso Pergunta a minha vitória é minha Abre a porta e seu glória Legenda Adriana Zanotto